Olá galera, o Show de Bola entra no ar pela sua televisão. Sejam todos bem-vindos a mais um Programaço Esportivo. E depois daquela muvuca toda da presença do Ronaldinho em Londrina, no amistoso do Flamengo contra o América Mineiro, Ronaldinho aproveitou o momento de folga e já está no Rio de Janeiro. Após cinco dias com o Flamengo na pré-temporada em Londrina, Ronaldinho Gaúcho aproveitou a noite de folga para prestigiar o aniversário de cinco aninhos da sobrinha dele, a Roberta, filha do Assis. Tudo isso foi numa churrascaria lá no Rio de Janeiro. E é claro, como sempre, a chegada do Ronaldinho Gaúcho foi como essa daí. Tumultuada, Ronaldinho Gaúcho, o camisa 10 da Gávea, chegou à comemoração por volta das nove e meia da noite. Não falou com a imprensa. No local, encontrou familiares e amigos como o volante do Vasco, Eduardo Costa. E falando em Eduardo Costa, olha o figuraço aí na sua TV, ao lado da filha dele. Foi na festinha da sobrinha do Ronaldinho Gaúcho ontem à noite. Vamos ver agora outros dois figuraços do esporte que também estavam nessa festinha. Diego, sobrinho de Ronaldinho. Ele foi à comemoração, sabe com quem? Com o Romarinho. É o filho do Romário, que agora é deputado federal. Bom, ainda falando em Ronaldinho Gaúcho, a nossa repórter Isabela Lourenço foi uma das pouquíssimas repórteres que conseguiu uma palavrinha com o craque do Flamengo, hein? Como foi receber a homenagem, Ronaldinho? Lendo, lendo. Muito bom. Isso desde é o suficiente lá. Até porque foram pouquíssimos profissionais jornalistas que conseguiram arrancar uma palavrinha sequer do Ronaldinho Gaúcho. E agora eu quero ver, hein? Agora o que vai ter de jogador de futebol que vai querer dar entrevista para a Isabela Lourenço, hein? Porque se o Ronaldinho Gaúcho falou aqui nesse microfone, o que tem de jogador que vai querer falar também? Vamos agora saber como foi a outra resposta do Ronaldinho Gaúcho para a repórter Isabela Lourenço, hein? Recepção de Londrina. Muito boa, muito linda. Consegui! Bacana, o Ronaldinho Gaúcho falando no microfone do Show de Bola, hein? É, Show de Bola mesmo. Vamos falar agora do torneio Biroflex. Aconteceu no final de semana, este baita evento esportivo. O Show de Bola esteve lá fazendo a cobertura. Olha, nós tivemos inclusive algumas surpresas de alguns figuraças do esporte. São os novos visuais para 2011. Um deles é o jogador Osmar Pereira, que chegou por lá todo mais jovem, né? Até porque a aparência do Osmar Pereira foi bastante agradável. Mas, gente, a mudança do tubarão... Como é que eu tenho que fazer aqui? Assim? A mudança do tubarão, gente. Só por Deus, hein? Vamos ver como é que foi a mudança do tubarão, porque até eu quero ver essa daí. No torneio Biroflex, algumas personalidades esportivas tiveram seu dia de fama. A gente começa com o Osmar Pereira, que aparece com o visual novo. Eu busquei o look, o novo look, o novo visual, porque a gente que está aí, está na mídia, a gente tem que estar constantemente buscando um novo visual. Antes, ele era assim. Agora, Osmar reaparece com os cabelos curtos. Dizem que ele está bem mais jovem. Você concorda? Quando o pessoal deixou a gente mais jovem, acabou ficando mais jovem. Então, estou gostando do visual novo. Estou curtindo ele. Já conhecido na telinha, o Osmar teve a ajuda de um cabeleireiro profissional para a temporada. O meu cabeleireiro, que é o Flávio. Vou fazer um comercial aqui do Flávio, Flávio cabeleireiro. E o Flávio realmente trouxe algumas fotos e achou que essa imagem para mim ia ficar boa. Bom, mas nenhum visual supera este. O árbitro de futebol Tubarão inovou com esta mudança drástica. Ele chega para trabalhar desta forma, com os cabelos loiros. Para ser homem, ultimamente, é Jair Donizete Marques da Silva. Fogo Sharkman. Ok, agora, Charlene. É a Charlene Timelo. É ela. Sempre assim. É festa hoje, então o pessoal falou assim que na hora de aproveitar muito sério hoje. Aí eu fui arrumar a peruca e mostrei para ele o meu lado feminino. Parece que ele se encontrou. Se achou, fez até charme. Ficou uma gata. Ficou muito bonito. Vamos então ao Antes. Tubarão teve até produção para se apresentar na TV. Você já viu o Antes? Agora, o Depois. Ele falou para nós que quando ele está com o peruca o nome dele é Shirley. Por que será Shirley, hein? Shirley é em homenagem à irmã dele. Em campo ele apitou assim boa parte dos jogos. Shirley não é nome de pessoa, é nome de guerra. Já entre as mulheres, deu o que falar. Então ele fica bem parecido com a irmã. Fica assim. Só no finalzinho de tudo, conversando com ele, é que a gente descobriu que tudo não passou de uma jogada de marketing para a cunhada do árbitro que tem loja de lingerie. É a minha cunhada aqui. Ela tem uma loja de lingerie, então eu pedi para ela emprestada e ela me deu. Fez o maior sucesso hoje? Muito sucesso. Mandaram até voltar com a peruca, porque eu falei assim que não, porque eu estava muito cansado de mim, então é melhor ser mais sério do que eu já sou. E essa é a sua filha? Essa é, a Maria Clara. E emprestigiaram o paizão apitar ainda? Veio. Apitei, não gostei e voltei a ser homem de novo. Não gostei. Ai, 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 cada ua aí ficou muito bacana mesmo essa super edição. E o tubarão, olha o tubarão, eu gostei, tá bom, da sua peruca. Se eu fosse você, eu usava assim todo dia. Você vai pintar?